Salve, salve galera, eu sou o Júlio Maíra e tá aqui pra trazer mais uma dica pra vocês, e é simples, uma dica simples, muito boa que você vai amar, eu vou trazer uma máquina pra vocês que vocês nem imaginavam que era possível rodar o Fortnite, se você gosta de Fortnite, se você joga Fortnite e é apaixonado por Fortnite, como hoje que muita gente é apaixonada por Fortnite, que chega aqui na loja, se você é uma dessas pessoas, se ligar nessa dica que eu vou dar pra vocês, que vocês não vão precisar gastar muito dinheiro, vocês vão adquirir o Ryzen 5 3400G, é isso mesmo, roda acima do 100 FPS, meu amigo, se eu disser pra você que roda, é porque roda, pra conseguir jogar o Fortnite em Full HD, a qualidade de tudo no baixo ali, é a distância de visão no épico, tranquilamente, sem precisar diminuir a resolução 3D, você vai ver que é possível, em breve vai ser o vídeo dos testes das máquinas, mas assim ó, se você tiver gente boa, vou deixar um vídeo passando aqui pra vocês, pra vocês verem como roda o Fortnite com o Ryzen 5 3400G no dia de hoje, beleza? Então, clica aí, que no final do vídeo vai estar passando a internet pra vocês, tamo junto, um abraço, um beijo, fui mais! Peraí rapaz, eu esqueci de falar, pra você adquirir essa máquina é muito simples, aqui na nossa biografia tem o link do site da Login, é pra você acessar, ir na abinha lá de PC Gamer e escolher o Ryzen 5, ou também né, você tem diversas outras opções que você pode escolher, se você quiser dar mais uma olhadinha, então tamo junto, um beijo, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!